Fala galera, sou eu, Kaique, e hoje eu tenho mais um vídeo muito especial para vocês. Antes de tudo, gostaria de pedir encarecidamente dar o seu like, papoca like aí para a gente ficar bem visto no YouTube, para que o YouTube trabalhe colocando, indicando os vídeos. E além do like, se inscreva no canal se você não é inscrito, verifique as notificações para que sempre que sair um vídeo novo você, olha, ser notificado. Lembrando que os meus vídeos agora, eu fico com as orelhas de elfo quando eu boto o boné, nossa. Lembrando agora que meus vídeos, eles são às 6 horas da noite no horário de Brasília. Se você perdeu o vídeo um dia no canal, venha, assista depois, mas não deixem de assistir com essa frequência. Bom, recado dado, recado dado, recado entendido. Para quem não me conhece, caiu de paraquedas no canal, eu me chamo Kaique, eu moro no extremo oriente da Rússia, vizinho aqui da China, Japão, banhado pelo mar do Japão, inclusive. E uma observação importante, posso ir até de ônibus para a China, se eu quiser. Sou de Aracaju, capital de Sergipe, brasileiro, nordestino, e vou começar agora a contar uma história muito interessante da minha vida. Quem acompanha o meu canal viu o vídeo chamado Pior Dia da Minha Vida, que é quando eu fui expulso da casa de uma amiga em Berlim. Depois vi o outro vídeo, como foi minha reviravolta disso, e nesse vídeo participou uma pessoa muito especial, que é o Pinguim, que inclusive eu gravei também falando como foi minha primeira viagem quando eu fui lá para São Paulo, Campinas, conheci o Pinguim. Depois desse contato todo, dele ser um grande amigo para mim, assistem esses vídeos que vocês vão entender quem é ele, e eu voltei para casa, minha mãe tinha falecido, passei um tempo para me recuperar e nisso fui morar com meu irmão. Minha casa estava ocupada por gente da minha família e eu acabei saindo da cidade que eu morava, que é Valbano Franco, e indo para o Eduardo Gomes, que é onde eu morava antes com meu pai, antes de minha mãe falecer. E dentro dessa história toda, eu tenho recém voltado, estava me recuperando ainda do baque, estava meio mal, estava meio não, eu estava mal, e daí morando só com meu irmão, quando eu recebi uma mensagem do Pinguim, o Pinguim disse, Kaique, aconteceu uma coisa e tal, eu separei da minha noiva, eu separei dela, a gente acabou não dando certo tudo, e eu queria saber se eu posso passar uns dias aí na sua casa. Falei, mano, só você vim. E ele passou nove dias na minha casa. Veio de Campinas, chegou, fui receber ele no aeroporto, de Aracaju, ali fica perto da Farolândia, quem conhece Aracaju sabe o que eu estou dizendo. E daí, quando eu recebi, ele como sempre, já chegou todo animado, churipulando, ele falou assim, Kaique, já tive uma ideia, vamos alugar um carro, vou alugar um carro. Aí eu falei, mano, você que sabe. Aí ele tentou alugar o carro para lá, tentou para cá, então, nesse dia ele não conseguiu. Aí ele perguntar que se foi para a minha casa. No outro dia ele voltou, conseguiu alugar o carro. Aí eu nunca vou esquecer disso. Conversa, vai, conversa, ver, e todo mundo que me conhece, sabe de uma ilha que eu já visitei, que se chama Pontal do Cabeço, é uma ilha que ela está sumindo do mapa. Porque lá na margem do Rio São Francisco, lá no sul do país, sul-sudeste, até Sergipe, há várias usinas hidrelétricas. E essas usinas estão barrando o curso do Rio e fazendo com que essa ilha suma do mapa. Então, eu conheci pela primeira vez em 2003, essa ilha era linda. Aí eu viajei, inventei uma aventura, depois eu fui com Bandeirantes, onde eu tenho uma história pesadíssima, que eu briguei com o diretor, como se fosse um movimento lá de escoteiro. Como se fosse Bandeirantes, escoteiro, desbravador, algo desse tipo. Eu não vou citar nomes, porque essa história eu quero contar futuramente. Aí eu briguei com o pessoal desse movimento, que é tipo Bandeirantes, escoteiro, desbravador, e foi nessa ilha. Aí decidi em 2004, e de novo, aí fiz uma segunda aventura na minha vida, que eu acho que essa viagem foi mais uma das minhas viagens loucas, onde eu ainda convenci nove amigos de vir comigo, e a gente se perdeu. Foi uma coisa assim de louco. e cada ano que eu fui pra essa ilha em especial, ela foi mudando. Antigamente, quando não tinha tantas usinas e tal, era um povoado, onde tinha local de escola pra menores que não tem muito dinheiro, cemitério, praça, tinha tudo, era uma cidade, mas tudo isso já foi coberto pelo mar. Agora a ilha é pequena, deve ter uns 12 moradores, uma coisa assim, não sei. E daí eu tive em 2004, depois eu tive novamente em 2016, e é uma ilha que vai ficar no meu coração. Ela tá sumindo gradualmente do mapa, já era pra ter sumido, segundo os estudiosos, estavam dizendo, deram um prazo de uns 5 anos, mas ela tá até hoje lá. E se vocês têm curiosidade, eu posso depois trazer, falar mais sobre ela. Aí quando o pinguim chegou lá, ele falou, pensei, Caíco, eu quero conhecer essa ilha. Você tem coragem de... Eu falei, mano, pra gente ir pra essa ilha, nós temos que ir pra outra cidade, nessa outra cidade, nós temos que pegar um barco, é assim, a mão de obra é muito grande pro tempo que ele tem a programada de visita. Aí eu falei, mas se você quiser, é nóis, porque eu sou assim. O pessoal vem ser doido pra mim, eu sou doido e meio. Aí ele falou, vamos, aí falou, vamos, tem coragem de ir, dormir na ilha e voltar no outro dia. Gente, é uma viagem assim, que você fica, eu não acredito que você fez uma viagem dessa. Aí eu olhei pra ele, falei, mano, é tão cansativo, é puxado, passa de barco, tudo topo. Aí fomos pra essa ilha. Lembro como hoje, ele olhando o GPS, ele é taxista, dirige bem, tudo tal. Tô resumindo muito a história, viu? A gente indo pra ilha, tal, aí chegou no... Aí, tipo, saímos ao dia, e chegou a anoitecer, a gente ainda tava em estrada. Aí nunca vou esquecer, esse meu amigo, ele é todo loucão, ele é cheio de tudo, é filosófico, é uma natureza, tal. Aí a gente tava num local onde de um lado era mato, e do outro lado era mato também. E já tava próximo da praia. De uma praia, né? Mas ainda estávamos em Sergipe. Essa ilha, ela fica na divisa do estado de Sergipe, com Alagoas. Muita gente disse que era Alagoas, muita gente disse que é Sergipe, mas se você olhar geograficamente, é de Sergipe essa ilha. Enfim. Aí, cheguei lá, né? A gente tava no meio do mato, no meio do mato não, no meio da estrada, onde ambos os lados eram mato, e começou a não ter tanta energia elétrica, não ter posto assim longe dessas casas, mas já tava na parte mais interiorzão. Aí ele parou, ele falou bem assim, Kaique, eu sei o caminho, e eu sei também, eu tenho ideia de como ir, mas eu queria saber uma coisa, se você não se incomodar. Aí eu falei, o quê? Aí ele disse, você tem coragem de entrar por esses matos, sem saber o destino, a gente só pega qualquer entrada que tiver, a gente entra e tenta acertar, e depois ir. Aí eu falei, mano, vamos. Mano, olha o que eu falei, vamos, ele virou o volante assim, mas não bruscamente, virou e entrou no local. Aí a gente chegou numa parte, onde ele não tinha nem pista mais, era só areia. Aí a gente entrou numa Tagawan, que era assim, eu não vou nem calcular a distância, você via poste bem longe, escuro, sabe, só o farol do carro. Aí, Aracaju tem um céu muito limpo, né, dá uma olhada depois lá, na imagem da internet, no YouTube, que vocês vão ver, aqui na plataforma tem, e daí ele falou, ele olhando o céu assim, acostumado com o céuzão de São Paulo, Campinas, que comparado a Campinas de São Paulo, comparado a Sergipe, o céu é outra coisa. Aí ele falou, mano, parou, né, o carro, ele falou, vamos descer que eu quero te mostrar uma coisa. Aí a gente desceu, lembro como hoje no meio do nada, assim, só mato, mato pro lado, mato pro outro, e ele falou, dá uma olhada nesse céu. O céu tava com a coisa mais linda, gente, forrado de estrelas, assim, ele começou a me explicar as constelações, o maior teatro do tal, e eu lembro muito, aquele cheiro de mato, assim, sabe, que é vindo anoitecendo, aquele friozinho, aquele friozinho pra, na época, pra mim, né, hoje é que eu vivo no frio. E aquele céu lindo, estrelado, tudo ele começou a falar, interessante, né, quantas galáxias, e a gente aqui tão pequena. Aí ele começou a filosofar, ele é todo filosofão. Beleza, aí voltamos pro carro, pegamos estrada, aí chegamos em um local que se chama Brejo Negro, Brejo Grande, que eu tô confundindo com outro lugar, Brejo Grande, e no Brejo a gente tava procurando pessoas pra, como é o nome, pra deixar o carro dele, que ele tinha alugado. E a gente encontrou, uma pessoa que trabalhava com barco, muito gente boa, e esse meu amigo de Campinas, ele é todo assim, meu amigo, ele já faz amizade com todo mundo. Aí o cara que alugou o barco, amou, gostou muito da gente, falou, vem jantar na nossa casa, aí fomos jantar na casa desse homem. E lembrando assim, que apesar de tudo ser Brasil, no Nordeste, o nordestino tem essa mania de comer, de comer bem, e a gente tem um ditado muito, muito popular. É tipo, onde cabe um, cabe mais um, aqui no coração de mãe. Tipo, pro nordestino em si, se você, mesmo que, e tô falando nordestino rico, nem classe média não, nordestino pobre mesmo, assim, às vezes nordestino do sertão ali, onde é difícil água, difícil essas paradas. Você foi pra casa dele, o cara te convidou pra comer, você vai comer bem dentro da condição dele, do que ele tem, porque a boca que alimenta ele, a mulher e o filho e tal, alimenta qualquer um. Então, a gente é bem receptivo, é muito cultural. E meu amigo falava, toda hora disso, ele fala, mano, aqui é muito massa. E a gente andando, nessa cidade, no prédio, e ele dizendo, meu Deus do céu, ele é surreal, Kaique, vê isso em São Paulo, em Campinas, você não vê o povo assim, porque ele tava passando nas ruas, e vendo a mãe, com alguns filhos, e vizinhos, e os vizinhos rindo, conversando, todo mundo com as cadeiras na calçada, ouvindo musiquinha, e batendo papo, ou comendo, ou bebendo. Ele falou, caramba, mano, parece que é outro mundo, assim, questão de violência, de segurança, ele dizendo, vê nos dias de hoje ainda, o povo assim, tão à vontade, na porta tão tal. E ele ficou encantado, com sucos também, ele disse, caramba, mana que vocês tomam tanto suco natural, que todo dia eu fazia o suco natural, aproveitava que ele tava lá, e comprava as roupas, de suco realmente natural, e ele tomava e tal, e era muito legal, eu gosto muito da minha cultura, então quando alguém vai pra minha casa, eu tento mostrar o máximo que eu posso, né, disso. e daí ele curtiu essa vibe e tal, aí pegamos o barco, aí, eu não lembro, direito, porque eu tenho uma lembrança um pouco vaga, minto, lembrei, pegamos o barco, à noite, agora tá me dando branco, eu não lembro onde a gente dormiu, se a gente dormiu na casa, sabe por que tem um tempo, essa história tá meio vaga, nesse momento me dá um branco, onde a gente dormiu na primeira noite, eu acho que a gente nem chegou a dormir, na verdade, aí pegamos o barco, fomos até a, essa, a ilha, né, chegamos na ilha, enquanto eu estiver falando, com certeza vocês já devem ter visto as imagens, que eu vou querer botar as imagens desse lugar, chegamos lá na ilha, aí a gente armou uma barraque, eu tinha uma barraquinha pequena, e assamos, é, algumas coisas, algumas comidas na, ai meu Deus, assamos algumas comidas no, na, na brasa, foi aquela coisa bem, assim, no limite, sabe, aquela aventura, de aventura mesmo, não tinha gás, não tinha energia, era só água, comida, e álcool, pra fazer a, a fogueira ali, e nisso, é, tinha mais pessoas morando, e ele falou, vamos dar um rolê aqui, aí a gente deu um rolê, e acabamos conhecendo o senhorzinho, muito fofo, que ele tinha gerador de energia, e esse senhor, fornecia energia, pra algumas pessoas, pra o povo lá, e daí a gente, bateu um papo com ele, tudo tal, aí ele falou, pode dormir ali, porque, enfim, ele ofereceu um local, da casa dele, disse que a gente poderia dormir, mas a gente, não aceitou, porque queríamos dormir, no mato mesmo, mas no mato não, na areia, em frente ao mar, né, na barraquinha, e daí a gente dormiu, quando foi no outro dia de manhã, aí ele falou, vem almoçar aqui em casa, aí fomos almoçar um peixe, maravilhoso, que a gente comeu, a mulher dele, um amor, assim, e daí eles sentaram, e contaram, a história da cidade, pra gente, sendo que essa cidade, ela, ele é da época, onde, a cidade começou a ser engolida, e olha que interessante, ele estava contando, que, quando ele, ele estava numa reunião, falando sobre a cidade, com as pessoas, que moravam na época, e um político, não lembro se é prefeito, um político, dentro da igreja católica, porque, como a cidade é pequena, então, ele reunia o povo, reunia, às vezes, o povo, pra coisa importante, assim, dentro da igreja católica, porque era um local, que dava pra encontrar, todo mundo e tal, e ele disse, que no meio da reunião, tipo, de repente, do nada, o povo conversando, a água entrou, do mar, foi o primeiro dia, onde a água, assim, deu esse avanço maior, então, a água entrou, e ficou na altura, tipo, da canela, né, da perna das pessoas, derrubou cadeira, tudo, então, foi bem estranho, e ao passar do tempo, as pessoas começaram a mudar, e ir embora de lá, mas alguns se recusam até hoje, e estão lá, porque, assim, o mar não vai tomar, de um dia pra noite, pelo menos é o que acham, né, mas eu lembro de uma experiência, que eu tive, inclusive, nessa ilha, onde eu atravessei, fui pra uma parte, que é tipo uma península, e quase não consegui voltar, porque o mar isola, essa parte à noite, só no outro dia de manhã, quando a maré é baixa, que volta, enfim, e daí, dormi com meu amigo, comi nesse local, conheci gente até do Acre, gente lá, olha que, que, que contramão, aí, conversa foi, conversa veio, voltamos, eu e o pinguim, e daí, depois, a gente deu um rolê, na orla da Aracaju, à noite, eu, ele, meu irmão, e, acho que a mulher do meu irmão, não estava no dia, não, acho que eu, ele e meu irmão, não, meu irmão não estava sem mulher, nesse tempo, ele estava solteiro, enfim, aí, a gente deu o solê, tudo tal, e eu estava muito cansado, psicologicamente, ainda me recuperando, da questão da perda da minha mãe e tal, e do Timodee, ele falou bem assim, caiu, quer vir no Xinguó, Xinguó é o oásis do sertão, é conhecido como, o Grand Canyon Nordestino, vamos dizer assim, um local muito lindo também, eu nunca fui, mas, aí, eu falei, mano, é, eu, eu estou muito cansado, eu não vou mentir, aí, ele falou, não, você se incomoda que eu vá só, eu falei, de maneira alguma, aí, ele viajou sozinho, foi sozinho, e, tipo assim, também, ele estava pagando tudo, porque eu falei para ele, eu já tinha voltado da Alemanha, naquela situação toda, zero de dinheiro, ele que tinha comprado minha passagem de volta, quando ele falou para mim, pode ir na, na, posso ir na sua casa, eu falei para ele, mano, você pode vir aqui em casa, agora, você sabe a minha situação, né, eu não tenho dinheiro, mas, a gente pode dar passeio, e fazer tudo dentro do que eu posso fazer, ele falou, não, não, você já está abrindo sua casa para mim, tá ótimo, deixa aqui o resto, quem banca sou eu, só que, mesmo assim, ele oferecendo bancar, eu sou do tipo de pessoa, que eu não gosto de explorar, ainda mais quando é amigo, e, mesmo quando não é amigo, então, ele foi no último dia, eu poderia ter dito, caramba, eu vou, porque ele vai ter que pagar o local, para hospedar a gente, eu nunca fui, apesar de ser egipano, no nordestino, nunca fui lá, no xingó, vou aproveitar, mas, eu estava cansado, e não estava querendo que ele gastasse, mais do que ele já tinha gastado, que ele estava gastando bastante, nessa, nessa viagem, ainda estava extravasando o sentimento, né, recém separado, tal, e ele é uma pessoa muito, muito, muito especial, esse menino, muito loucão, vamos ver se um dia, eu, eu chamo ele para fazer uma live, alguma coisa, para vocês conhecerem, esse meu amigo, e, essa história, eu posso resumir nisso, que foi onde nós saímos do nada, nesse meio termo, aconteceu várias coisas, de assim, conheci o pessoal na rua, ele parava o povo na rua, conversava, e a gente trocava um papo, aí a gente vende doce, ele comprava o doce, aí perguntava a história da pessoa, e a gente começava a bater um papo com a pessoa, esse meu amigo era muito assim, e essa foi uma das aventuras, de um local, que para mim, é um dos locais mais especiais, da minha vida, eu não sei, provavelmente, eu não terei filhos, porque não é uma coisa, que eu tenho nos meus planos, não quero, e, e assim, se um dia tiver alguém, que queira contar, seja que eu tenha, próximo a mim, para eu contar essa história, eu acredito que eu contarei, ou então no Youtube, aqui, para essas várias pessoas, que me seguem, e é isso, a ilha é interessantíssima, e eu posso contar também, para vocês, como eu descobri essa ilha, e a briga que eu tive, com esse pessoal que acampa, foi assim, a pior briga da minha vida, eu acho que eu nunca xinguei, tanto palavrão em público, e nem fui, nem fiz algo tão baixo, na minha vida, como nesse dia, porque, foi o único dia, que eu posso dizer, que minha, meu equilíbrio, e controle saiu assim, eu me estranhei no dia, e posso contar essa história também, para vocês, já que vocês gostam das minhas histórias, e é isso, bom, essa foi a saga, da visita do meu amigo, que se separou, a gente, acampou por um dia, espero muito, demais, que vocês tenham gostado desse vídeo, dá um like, comenta aqui embaixo, o que foi mais curioso, o que vocês acharam mais engraçado, o que vocês gostaram de ver, ou saber, e se vocês querem saber, de novo, conta a história da ilha, a minha primeira ida, para a ilha, e daí, se vocês estiverem afim de saber, a gente bate um papo, e o que mais, e é isso, que bom que vocês gostam, das minhas histórias, eu amo contar minhas histórias, de aventura, um beijão, fique com Deus, até o próximo vídeo, da Zidane, que quer dizer logo, para cá para cá, e fortalecendo, mais uma vez, não deixem de dar o like, e quem puder, barra, quiser contribuir com o canal, tem minhas contas aqui embaixo, para comprar, estou pensando em comprar microfone, trocar câmera, coisas desse tipo, e quem não puder, sinta-se à vontade, e livre também, e é isso, beijão meus queridos, vou, me embora, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri